Olá galerinha, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui eu tô vindo aqui pra responder algumas perguntas pra vocês E no antigo vídeo que eu postei eu falei pra vocês que se tal vídeo, tal coisa, batesse tal coisa Eu revelaria quem era a minha crush, tá bom gente? Então o que eu quero que vocês façam Vocês vão lá no meu Instagram, deixa eu abaixar um pouquinho o brilho Acho que já tá razoável já, dá pra vocês enxergarem Olha aqui meu Instagram Você está ao contrário, tá? Mas ele tá ali escrito Davizinho Davizinho com S, tá bom? Aí é underline oficial, tá bom? Aí vocês vão lá, pesquisam, começam a me seguir ou se não aqui, ó Deixa eu tirar isso aqui à frente Ou se não isso daqui, ó, Davi Soares, vocês pesquisam Nesse momento eu tô com 183 seguidores E para eu revelar quem é minha crush, vocês vão ter que lá no meu Instagram Começar a me seguir, divulgar para todos os seus amigos que quando a gente chegar Há 200 seguidores, eu vou revelar quem é minha crush aqui no canal Mas deixa de blá 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 e esse vídeo bora começar, né? Vamos responder algumas perguntinhas aqui Você chorou hoje? Não, eu não chorei hoje porque eu não tenho porquê Você odeia alguém? Odeia a palavra muito forte, então não Você já sorriu quando lembrou de algo? Sim Você gosta de Katy Perry? Sim Você gosta de filme de terror? Amo Você gosta de chocolate branco? Mais ou menos O picolé sim, agora o chocolate mais ou menos Você já magoou alguém? Eu não sei, né? Não sei Talvez sim, talvez não Mas não, não Nunca magoei alguém Você sente falta de alguém? Sinto Você já se cortou? Gente, cortar por querer não Agora, tipo, correr brincando e cair Aí sim eu já me cortei, tá? Era por querer pegar nosso, ficar se cortando não Você gosta do Jonas? Eu não sei quem é esse Deve ser algum filme, alguma coisa Eu não sei quem é, então não vou responder Você tem mensagem? Tenho Mas tá desativado há um bom tempo Porque eu não gosto de usar Você gosta de Harry Potter? Os povos dizem quem é bom Só que eu nunca assisti filme Eu tenho todos os filmes aqui em casa Só que eu nunca assisti nenhum filme dele Então eu não posso dizer se é bom ou se é ruim Então eu posso assistir aqui um vídeo E outro respondendo perguntas Eu digo pra vocês Você tem olhos verdes? Não, meus olhos são castanhos escuros Você gosta de ouvir música? Sim Você gosta de irritar seus amigos? Só quem sabe Só quem é da minha sala sabe Deixa eu ver quem é da minha sala que assiste meu canal Porque assim Eu não sei se Stephanie assiste, tá? Mas se Stephanie estiver assistindo Ou Tainá Ou Joab Eu não sei, né? Eles vão dizer aí no comentário Se a gente estiver assistindo Se eu aperrei Ou não, né? Se eu gosto de irritar um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Desse tamanho Talvez Você é irônico? Eu não sei que palavra é essa Então eu não vou responder Já tirou nota baixa? Eu nunca tirei nota baixa Vocês acreditam? Eu tô no sétimo ano Ano que vem eu vou pro oitavo Não, não Ano que vem eu vou pro quinto É Você já tirou nota baixa? Eu nunca tirei nota baixa Eu nunca fiquei em recuperação Eu nunca reprovei Você ama rock? Não Você gosta de novelas? Sim Aliás, amo As aventuras de Poliana Amo Então foi esse o vídeo A gente espera que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like aí embaixo Se inscreve no canal Né? Pra você não perder nenhum vídeo Vai estar super legal E lembrando Disso daqui Tá bom É Você tem que se inscrever aqui no canal E Nesse mini videozinho Eu ensino como Olha aqui Você vai entrar no meu canal Clicar aqui no botãozinho vermelho Ativar o sininho E dar notificações É Você vai Entre algum vídeo Qualquer um que você estiver assistindo Aperta no botão do like E se você quiser Você comenta alguma coisa aqui Tá bom? Então eu vou deixar 5 segundos Pra vocês fazerem isso Né? 5 4 3 2 1 Já deixou seu like Se inscrever no canal Não se inscreveu Rapaz Então eu vou lhe dar mais 5 segundos 5 4 3 2 1 Agora sim Então se você conseguiu Comenta aí embaixo Porque você é mais rápido que o flash Então foi isso galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like aí embaixo E já disse o vídeo né Então Um beijo pra vocês Falou! Tchau